Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje nós começamos aqui, já na arara da Nossa Senhora das Maravilhas. Gente, para quem nunca ouviu falar na Nossa Senhora das Maravilhas, ou é novo por aqui, a Nossa Senhora das Maravilhas foi o primeiro brechó de luxo aqui de Porto Alegre, aos moldes dos brechós da Europa e dos Estados Unidos. E a Nossa Senhora das Maravilhas conta com a curadoria incrível da Ângela Rolim, que faz escolhas maravilhosas e sabe muito bem o que faz. Então nós vamos começar hoje com marcas super bacanas e roupas muito legais para aproveitar. Por que brechó é isso, não é, gente? É sustentabilidade com muito estilo e a gente consegue comprar marcas de luxo com preços de brechó. E falando em marcas de luxo, o que vocês me dizem desse Daiane Von Furstenberg? Lindo, não é? É um vestido que não marca nada, decote veia, que alonga. E ele tem esse preto e branco com algumas pitadas de colorido e pedras maravilhoso. Daiane Von Furstenberg, não é? A gente não precisa dizer mais nada. Aqui nós temos uma saia de couro, nesse vermelho bem vivo, de Juliana San Martín. Uma saia linda, de cintura alta e que veste muito, mas muito bem. Para aquele evento de final de ano que a gente quer estar arrumada, mais discreta, ou quem sabe até para a noite de Natal, um vestido de crepe. Nesse verde, que é um verde menta, mas mais puxando para o candy color, em crepe perfeito e ele veste super bem. Fica chique, fica alinhado, discreto. É um vestido para ter ele muito tempo no nosso guarda-roupa. E quando a gente quer aquele longo mais arrumado, olhem esse aqui. Esse vestido aqui é um luxo. Ele tem essas duas fendas frontais, tá? Um vestido de alcinha, que é uma proposta mais arrumada para o longo. Também no mesmo verde que eu mostrei para vocês antes. Um vestido de couro. Nessa cor, é uma peça muito atemporal, principalmente nesse modelo. Um modelo mais feminino, mais romântico, com saia vazia, cintura marcada, ele vem com esse cinto. Decote V. E essa cor? Essa cor que é facílima de combinar. Ela é muito fácil de usar, porque ela combina com várias cores. E é uma cor que nunca sai de moda. Ela é atemporal. Então, ó, essa peça aqui é uma peça também para ter uma vida muito longa no nosso guarda-roupa. Que os fuás nunca saem de moda, a gente já sabe, não é? E esse ano, eles vieram em tamanhos diferentes de estampa. E esse aqui traz tudo que a tendência quer, não é? Que é um vestido mais amplo, numa linha A, ou seja, ele abre embaixo, mais soltinho, super chiquezinho, e num tecido nobre. E para finalizar os vestidos, esse cachiquero aqui da Cleo Milani, um tule nessa cor maravilhosa, nesse azul turquesa, combinado com rosa, que eu acho simplesmente um luxo. Eu acho romântico, acho feminino, acho chique. E esse aqui é um vestido que tu pode usar tanto com uma rasteirinha, quanto com uma sandália metalizada, ou até como saída de praia. E o bacana dele é que ele é uma peça que não amassa. Então, tu vai viajar no final de semana, tu bota ele enroladinho na mala, ele não ocupa espaço e chega igualzinho. E para finalizar, ó, uma joinha, que é este sapato aqui, em pitom e telinha, abertinho atrás, com o salto ideal para a gente ficar confortável e chique, lá da Nossa Senhora das Maravilhas. A Nossa Senhora das Maravilhas tem muitos vestidos, tem muitos sapatos, tem muitas bolsas, enfim, tem muita coisa linda e fica na Galeria Champs-Élysées, em frente ao Banco Santander, na 24 de outubro, e foi o primeiro brechó de luxo aqui de Porto Alegre. A nossa Senhora das Maravilhas tem muitos sapatos aqui de Porto Alegre.